Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4, Gênesis 12, versículo 4, diz assim Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, ou seja, Ló não ouviu a voz de Deus Você sabe que Ló era sobrinho de Abraão, não é? Então Ló não ouviu o que Abraão ouviu Ló ouviu Abraão dizendo que ouviu Abraão tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu Vivia numa terra pagã de vários deuses, a própria família de Abraão era idólatra e adorava vários deuses Naquela época, a esposa ficar grávida era motivo de grande festa para a família, para o clã, para a tribo E se no nascimento ou no parto, viesse a notícia de que havia nascido um menino, a festa era ainda maior Porque uma menina iria crescer fazendo serviços de mulher nas tendas Mas se nascia um homem, então ele seria um caçador, um provedor, ele ia buscar a caça Sem falar que ele iria proteger o clã, a tribo Então havia, naquela época o nascimento de uma criança não era visto como é hoje Hoje a coisa está mais em torno da emoção Naquela época não, era uma questão de fazer o clã ficar mais forte, a tribo ficar mais forte Ter alguém que ia produzir Então eles comemoravam E se uma mulher não pudesse ter filhos Então essa mulher de ventre seco, ela era mal vista, era uma humilhação para ela Por isso, haviam deuses considerados como deuses da fertilidade Havia adoração, sacrifícios a determinados deuses que eles consideravam que esses deuses ajudavam o casal a ter filhos Então eu imagino, a Bíblia não cita detalhes Mas eu imagino que Abraão Até os 75 anos de idade Ele deva ter tentado de tudo, 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 tudo Tudo que, sabe Tudo que alguém dissesse Olha Abraão, tem um Deus aqui que se você fizer Um sacrifício para ele, você vai Sara vai ficar grávida Se você, sabe, como as pessoas aí fora, tem gente que só tem uma simpatia Acende uma vela para isso Olha, eu conheço um lugar ali, tem uma mulher que vai Ela joga as cartas, ela vai contar a sua vida, ela vai dizer o que você tem que fazer É igual a gente, a gente vivia indo aqui e acolá Pelo menos na minha família foi assim Porque nós queríamos a solução dos nossos problemas Então Abraão deve ter tentado de tudo Agora imagine, você chegar aos 75 anos Sua esposa com 10 a menos, com 65 Humanamente falando, já não dá mais para esperar engravidar Então de repente Uma voz fala com Abraão Dizendo para ele Sair da sua terra De perto da sua parentela E ir para uma terra que ainda lhe seria mostrada Não tinha garantia Ele não sabia qual era Garantia era a palavra de Deus A terra ainda seria mostrada O que ele iria abrir mão Ele já estava vendo, estava ali Mas o que ele ia receber Ele não estava vendo Mas Quando ele ouviu a voz de Deus O que que a gente vê aí no início do capítulo 12 Versículo 4 Assim o que? Assim partiu Abraão Como o Senhor lhe tinha dito Ou seja, ele O forte aí E que a gente tem que atentar bem para isso Assim partiu Ou seja, ele tomou uma atitude Como o Senhor lhe tinha dito Ele não barganhou com Deus Não foi preciso insistir Ele não disse Senhor É Deixe-me consultar Minha família Primeiro Meus parentes O Senhor poderia Me dar Alguns dias Para eu pensar Porque Era uma loucura Deus chegou Mandando ele fazer Algo que Para a sociedade Da época Era uma loucura Você não dividia uma família Você não enfraquecia O clã Eles tinham que ficar Cada vez mais juntos Para poder se defender E Deus veio Com uma direção Totalmente contrária A cultura da época Sai de perto Da tua família Vai embora E ele levou com ele Um misto de gente Então o clã Que ficou lá Ficou mais fraco Ninguém entendeu O que O que Abraão fez Mas ele partiu Ele não ficou com desculpa E é isso Que faz a diferença Para que a obra de Deus Aquilo que ele quer Se faça na nossa vida O problema Das pessoas Não é o problema Das pessoas O problema Das pessoas É o coração Delas Eu vou descer aqui Para ficar mais perto De vocês agora O problema De Abraão Não era A esterilidade De Sara O fato Dela ter 65 anos E ainda não ter Ficado grávida Na verdade O problema Das pessoas Para Deus Não é problema Ele é Deus Como ele vai fazer Isso é problema Dele O problema De Deus É haver Essa reação Da parte Do ser humano Olha que coisa Interessante Coloca aí A passagem De novo Por favor Esse início É muito interessante Assim o que? Partiu Esse partiu É mais É mais forte Do que se tivesse escrito Assim Assim foi Abraão Sabe Tem gente Que quando Chega na sexta-feira Hoje em dia Com essa coisa De rede social Tem gente Quando chega Sexta-feira Chega no final De expediente Ela vai lá Na rede social Dela Coloca assim Hashtag Partiu balada Não é assim? Partiu balada Partiu praia Partiu Ou seja É tipo assim Chegou a hora Nada me detém Agora eu vou Para a zoeira Agora eu vou Para a balada Agora eu vou Curtir Partiu Curtição Para as coisas Da carne As pessoas Não negociam Elas partem Elas vão Elas são Rápidas Mas para as coisas De Deus Vê se tem A hashtag Partiu igreja Se faz sucesso Então Esse é o problema Deus fala Ele é fiel Ele é grande O problema O problema da pessoa Por maior que seja Não é nada Mas o problema É que Deus Fica esperando As pessoas Tomarem atitude Fala Fala A pessoas Que ouvem Pregações Alguém pode Perguntar assim E tem mesmo Gente que pergunta Para a gente Ô bispo Quanto tempo Vai demorar Eu cheguei Eu cheguei na igreja Quanto tempo Vai demorar Para eu me libertar Tem gente que manifesta Com o demônio Pergunta para a gente Quantas vezes Tem que manifestar Para o demônio Não voltar mais Quanto tempo Vai demorar Para eu receber O Espírito Santo Isso não depende De Deus Isso vai depender Do tempo Que você Vai levar Para abrir mão Da sua vontade Para fazer A vontade De Deus Jesus Disse Para os discípulos Assim Se eu não for Ele não virá De quem Que Jesus Estava falando Do Espírito Santo Ou seja Jesus precisou Sacrificar A vida dele Morreu na cruz E Jesus Partiu E quando Jesus Foi Alguns dias Depois Veio Pentecostes O Espírito Santo Veio Então É mais ou menos Assim com a gente Também Enquanto você Não for O Espírito Santo Não vem Enquanto o seu eu Não for Enquanto o seu eu Não passar Enquanto você Não partir Sabe Tem gente que Vem na igreja E é assim Igual Abraão Ela ouve a voz A voz é a palavra De Deus O pastor prega Sobre mágoa A pessoa Ouve uma pregação Falando a respeito Da mágoa Olha Jesus Disse que Se você Não perdoar O seu próximo Você também Não terá O perdão dele Perdoa as minhas Ofensas Como eu tenho Perdoado quem Me tem ofendido Olha Jesus disse que Antes de você Colocar sua oferta No altar Se você tiver Alguma coisa Contra alguém Ou alguém Contra você Vai lá E se reconcilie Com essa pessoa Depois coloque A oferta no altar Então tem gente Que ouve isso Tem gente Que quando acaba A reunião Diante disso É assim Partiu o perdão Ela não quer Nem saber Ela vai lá Procura a pessoa Ela deixa O orgulho Dela de lado Ela não quer Nem saber Ela vai lá E fala Fulano É o seguinte Eu tenho uma pendência Com você Há algum tempo Aconteceu isso E se isso Eu não gostei Eu fiquei triste Com você Ou eu sei Que você está triste Comigo Mas é o seguinte Por uma questão De fé Por uma questão Da vida Que eu tenho Com Deus Agora Eu não quero Guardar nada Contra você E eu te perdoo Eu vim aqui Para te perdoar E gostaria Que você me perdoasse Também Se a pessoa Perdoar ou não Perdoar É problema dela Mas você foi lá E limpou o seu coração Mesmo contrariando Mesmo que você Não está com vontade De fazer isso Partiu o perdão Você ouviu a pregação Você foi lá e fez Compreende assim ou não? Aí você vem Em outra reunião E o pastor prega Sobre fidelidade Conjugal E a pessoa tem Um amante Ninguém sabe Está todo mundo Sabe Tudo escondido Outro dia Nós soubemos De um caso De adultério Assim Que até a amante Não sabia Nem o nome dele Porque até o nome dele Ele deu outro Ela chamava ele Por um nome Na verdade Ele era outra pessoa E depois descobriu Que enganava a esposa E enganava a amante Com um nome falso Aí vem na igreja Ouve Filho Quem é filho De Abraão Se ele ouve Ele diz O que? Partiu Romper Com adultério Ele sai daqui Ó fulano Acabou Eu estou adotando Agora Uma nova direção Para a minha vida Eu não quero mais Ser o homem que eu fui Me perdoe Porque eu te enganei Eu enganei a minha esposa Mas eu não quero mais Ser essa pessoa Partiu Fidelidade Agora eu mudo A partir de agora Então são essas Reações A palavra Que determinam A mudança A mudança Da vida Da pessoa A obra De Deus Na vida Da pessoa Essa palavra Eu queria que você guardasse A palavra Partiu Partiu Abraão Você Tem que partir Para fazer Aquilo que tem que ser feito Aquilo que está escrito Amém pessoal? Eu me lembro Que As vezes eu escuto Pessoas dizendo assim Poxa Eu cheguei na igreja Com um mês Eu recebi o Espírito Santo Depois de um mês Que eu estava na igreja Eu recebi o Espírito Santo Eu não posso dizer isso Eu cheguei em outubro Só fui receber o Espírito Santo Em julho Por que que eu não recebi Em um mês? Porque eu fiquei Tentando Ficar com Pé nos dois lugares No mundo E na igreja Eu queria Eu fiquei tentando Servir a dois senhores Eu fiquei tentando Conciliar Eu fiquei Barganhando O mundo Eu vinha na igreja Mas eu tinha os meus amigos De longas datas Então Eu também Ficava com eles E tinha um namoro Que também não era Correto Então A pessoa Não queria se converter Não queria vir para a igreja Mas eu também não queria Romper o namoro Então eu ficava assim Deus Converte ela E Deus É como se Deus Divesse assim Converte você Mas eu fiquei ali Sabe Não Eu vou conseguir Eu vou conseguir Conciliar as duas coisas Eu vou conseguir A pessoa fica tentando Barganhar com Deus Então eu não recebi Espírito Santo Em um mês Como aconteceu com alguns Foram alguns meses Para que chegou uma hora Chegou um dia Que eu estava na parede A palavra de Deus Me colocou na parede Então eu saí da reunião Partiu Partiu a Dilson Parti E deixei Tudo Aí sim Aí Sabe quando você diz assim Eu não quero nem saber Eu vou me entregar Eu vou praticar a palavra Eu vou me lançar Na mão de Deus A partir de agora Eu vou fazer Do jeito que é mandado Como manda o figurino Eu vou andar certo Eu vou Aí sim O Espírito Santo Veio Amém pessoal É isso que determina Se você não fizer isso Se você não obedecer A palavra Não tem choro Nem vela Você não vai Convencer Deus Com emoção Não adianta você chegar aqui E ficar Senhor olha aqui Eu estou sofrendo tanto E até chorar Deus trabalha Com a palavra dele É a prática Da palavra Que vai fazer Com que a sua vida Seja transformada Se você Não partir Ou seja Não sair Da Teoria E não for para a prática Então nada vai mudar Na sua vida Quantas pessoas Por exemplo Se eu falar agora Você que está com mágoa Vem aqui na frente Tem gente que já veio Semana retrasada Já veio Na reunião do bispo Renato Ou já veio Na reunião do bispo Macedo Quando ele falou de mágoa Já veio na reunião Do bispo Jadson E se eu falar Mágoa Ela está aqui de novo Ah meu Deus Ele falou de mágoa Eu estou com mágoa do fulano Pô mas já tem quantas semanas Já foi falado isso Quantas vezes Você já ouviu a mesma palavra E toda vez que chama Para resolver o problema Vai você lá diante do altar Para falar de mágoa Por quê? Porque não partiu Abraão ouviu e E não tinha Bíblia Não tinha o Espírito Santo Ele ouviu uma voz E ele partiu Foi o suficiente Por isso que ele é o pai na fé Atitude Amém pessoal? Partiu batizar nas águas Tem gente que por exemplo Fica barganhando com Deus Sobre o batismo nas águas De vez em quando Quando a gente atende pessoas A gente ouve esse tipo de coisa A pessoa vem ansiosa Para resolver os problemas dela E fala do problema A Do problema B Do problema C E já está na igreja Um ano, dois anos E a gente pergunta Você já se batizou nas águas? Não bispo Porque eu não quero me precipitar Ué? Quer dizer que para resolver Seus problemas Tem que ser tudo agora Mas para entregar a sua vida Tem que esperar Partiu batizar Partiu José Partiu Maria Partiu Antônio Partiu Davi Partiu Abraão Aí já era Se você está aqui Nessa manhã E está preso ao pecado Preso a alguma coisa ainda Que você sabe que está Maculando a sua consciência Hashtag Partiu hoje Vamos sair de Haram Amém pessoal? E vamos para onde Deus quer Fazer o que Deus quer Quem entendeu direitinho? Coloca lá a passagem de novo Imagine Ao invés de estar o nome de Abraão Esteja assim Assim partiu Põe o teu no lugar Como o Senhor Lhe tinha dito E foi Ló com ele E era Abraão Da idade de 75 anos Quando saiu de Haram O plano de Deus Começou com um homem De 75 anos Você escolheu um homem De 75 anos Com esposo estéreo Para fazer dele Uma nação É muito forte Deus trabalha Nas nossas impossibilidades Quanto mais difícil Melhor para Deus Grande vai ser a glória dele Não importa as suas impossibilidades O poder de Deus Você aperfeiçoa na sua fraqueza O que importa É que você parta E faça o que tem que ser feito